Vou mandar pra você a melhor dica pra você que quer perder peso nesse inverno, nesse outono, inverno, com o Labitam Redupil. Olha, apenas 21 dias pra você reduzir suas medidas com o Labitam Redupil. Olha, natural, perca peso de forma natural, suprindo todas as eficiências da sua refeição diária com apenas uma refeição, substituindo uma refeição com a Redupil, shake, zero lactose, zero glúteo, aqui na farmácia do trabalhador Saúde Certa. É só ligar, 93-23-0577, olha, a caixa vem com 630 gramas, precisa com 3 sabores, olha, chocolate, morango e baunilha. Ligue agora mesmo, farmácia do trabalhador Saúde Certa, DDD da cidade, 82-93-23-0577. Vem pra cá, vem ser feliz conosco, peso certo, na medida certa pra você.